Fala galera, bem-vindo ao nosso canal para falar sobre o técnico Eduardo Barroca que hoje não foi bem, tirou o Bochecha, que vem fazendo uma grande partida, deu assistência para o João Paulo, vem muito questionado pela sua inexperiência e isso vem comprovando pelas substituições, hoje ele não acertou, ele botou o Rodrigo Pimpão, o Rodrigo Pimpão que não vem fazendo grandes jogos, muito tempo que não faz gol em Campeonato Brasileiro e hoje mostrou a facilidade que ele não tem condição de vestir a camisa do Botafogo. Já fez muito, já ajudou o Botafogo em Libertadores com gols, mas a realidade é que não tem condição. Vitor Rangel, ele elogiou a atuação do Vitor Rangel, também não foi bem, eu pessoalmente vi. Luiz Fernando não jogou nada, ele deixou o Luiz Fernando jogar o jogo todo, ele deveria ter tirado o Luiz Fernando e botado o Lucas Campos para dar uma incendiada no jogo. A gente vê o Marcinho esforçado no meio, mas não agrega muito, faz algumas boas participações, sim, mas como é preciso dele defensivamente, ele não está rendendo, o gol foi em cima dele, falha nele, o Fernando também muito tímido, jogador que vê que é para compor o elenco, a gente tem paciência porque é da categoria de base. Então o Eduardo Barroca está aí. Aí eu te faço essa pergunta, torcedor, muita gente, quando eu falo do Eduardo Barroca também é a favor. O que vocês acham? Eduardo Barroca deve sair, deve continuar. Como você avalia o trabalho do Eduardo Barroca? Ah, o Botafogo tem 27 pontos, meio de tabela. Mas não vem jogando um grande futebol, vem jogando jogos burocráticos. Hoje seria um jogo que daria para ganhar. Se fosse mais ambicioso, ele botou o Alan Santos. O Alan Santos que tem as suas dificuldades, a gente sabe muito bem disso, não vem com ritmo de jogo. Então acaba que hoje foi tudo errado para o técnico Eduardo Barroca, que precisa se conscientizar que tem jogos que mesmo que você enfrente São Paulo, Grêmio, dá para ganhar. Se você tiver um pouco mais de ambição. Contra o Ceará já foi assim, ele jogou para o 0x0. Hoje ele jogou para o empate também, 1x1 o Botafogo estava satisfeito, só ia na boa. Tudo bem, ah, não vai jogar aberto contra o São Paulo. Não, mas como você tiver a posse de bola, você deve atacar. Então, eu te passo essa pergunta, a você que está assistindo o vídeo. Eduardo Barroca, sai ou continua? Se sair, quem é o nome para o mercado? Se inscreve no canal, o canal está crescendo muito graças a vocês. Vocês fazem parte disso, fazem toda a diferença. Muito obrigado, hoje o jogo foi muito especial. Sentir a situação da torcida, a energia da torcida, que hoje fez 18 mil, empurrou, chiou e apoiou, a maioria das vezes apoiou o time. Valeu galera, se inscreve no canal, é importante para o crescimento e vocês fazem parte disso. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.